Jesus, de todo o coração Te ofereço esta canção Outra razão não há, Senhor Jesus, o teu amor achei Como um tesouro que busquei A ti eu sempre cantarei Tu és torno E tua face Ouvindo buscar Tu és tão lindo E aos teus pés Desejo te adorar Jesus, de todo o coração Te ofereço esta canção Outra razão não há, Senhor Jesus, o teu amor achei Como um tesouro que busquei A ti eu sempre cantarei E aos teus pés Tu és tão lindo E tua face Eu vim buscar Tu és tão lindo E aos teus pés Desejo te adorar Desejo te adorar Jesus, de todo o coração Jesus, de todo o coração Jesus, de todo o coração Oh, tu és tão lindo Te adorar Tu és tão lindo A placa Ass veramente Se 표bola Ra. Guta Un PS2 sondern Obrigado.